O ano de 2019 iniciou e com ele começa a valer a nova regra para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário, que exigirá a regra 8696. Para saber como vai funcionar a nova regra, estamos recebendo a advogada especialista em Direito Previdenciário, Railena Alencar. Boa tarde, advogada. Boa tarde, Filipe. Boa tarde a todos. Como é que vai funcionar esta nova regra? Então, até o final do ano de 2018, nós tínhamos uma regra que chamava-se 8595. Como era essa regra? Hoje, para você aposentar-se por tempo de contribuição, o homem precisa ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. Só que com essa aposentadoria básica, sofre a incidência do fator previdenciário, que é uma soma que leva em consideração a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuição. Ou seja, quanto menor a idade, menor o tempo de contribuição e maior a expectativa de vida, seu salário iria diminuir. Você aposentaria-se sim, mas com a redução no seu salário, o que é bastante ruim para o segurado. Na regra 8595, nós não temos, nós não tínhamos, né, essa incidência do fator previdenciário. Ou seja, você aposentaria-se com o valor integral do benefício, né, que é feita a soma dos 80% das suas contribuições e você ficaria com esse valor integral. A partir de 31 de dezembro de 2018, a regra passa a ser 8696, ou seja, deve somar-se 86 pontos para as mulheres e 96 para os homens para aposentar-se integralmente com o valor da aposentadoria. E por que essa mudança? O que é que ela vai ocasionar? Uma mulher que tivesse 50 anos e 35 anos de contribuição até o ano passado, ela poderia aposentar-se integralmente porque ela formaria os seus 85 pontos. Hoje, ela precisa de mais um ano, ou seja, ela vai permanecer mais um ano em suas atividades laborais para completar os 86 pontos. Salvo se ela já tinha os requisitos antes da lei entrar em vigor, antes dessa regra entrar em vigor. Bem, e como é que a senhora avalia as discussões em torno da reforma da Previdência? Hoje já está sendo levado, né, um texto para discussão. Nós, na verdade, nós esperamos, né, Felipe, que seja uma reforma que não só pense no viés econômico, mas que seja algo benéfico, que pense no trabalhador, nas pessoas que trabalham em condições insalubres, perigosas, no segurado especial, né, nós temos que ver tudo, é um contexto, é a questão do IDH, é a questão da expectativa de vida, do Estado, daquela população. Então, assim, nós esperamos realmente que não haja grandes mudanças em relação ao segurado especial, trabalhador rural, que o tempo de contribuição, nós já temos aí a regra 86-96, que já é maléfica e só um adendo aqui, que ela vai chegar a 90-100 em 2026. Então, em 2020, nós teremos um acréscimo de mais um ano, a regra vai para 87-97, depois 88-98, 89-99 e até 2026, 90-100. Então, já é um malefício para o segurado, porque você vai ter que passar mais tempo na ativa, você tem que ter uma idade maior para aposentar-se. Isso é justamente para tentar coibir, eu acho, as aposentadorias mais cedo. Mas nós esperamos muito que a reforma, ela seja humana, essa é a palavra, humana. Bem, alguns especialistas estão discutindo, debatendo, que esta reforma da Previdência deve ser votada, sobretudo, neste primeiro semestre, logo no governo Jair Bolsonaro. Como é que a senhora avalia esse contexto? É, nós sabemos que não é um processo tão simples de ser votado, você precisa de quórum, mas há essa questão dos próprios economistas, essa pressão de que seja votada por conta dos ânimos, por ser um novo governo, eles tentarem aprovar logo. Mas eu acredito que se houver algo que vá prejudicar diretamente a população, nós vamos ter que enfrentar tudo isso, porque com certeza vai ter uma resistência da população. Nós, como advogados previdenciaristas, também estamos bem atentos, porque o que nós menos queremos é que os trabalhadores brasileiros, os insegurados da Previdência, sejam penalizados, porque não adianta você aposentar-se em um período de tempo que você não possa gozar da sua aposentadoria. Então, tudo tem que ser sobrepesado, a economia com o lado humano. Bem, a gente já falou sobre essa questão aí de alguns pontos ruins dessa reforma da Previdência. Na sua avaliação, quais os benefícios? Se a reforma for bem pensada, ela vai ter que ser aprovada diante do quadro atual financeiro do país. Se ela for bem pensada, nós podemos ter um ajuste econômico. Mas sempre eu falo, para uma reforma ser boa, ela tem que ser boa para o povo. Então, ela não pode sacrificar o trabalhador. Então, para te dizer que uma reforma vai trazer algo positivo, ela tem que ser sempre medida, como eu já tenho falado. Não adianta nós pensarmos só no viés econômico. Se eu for falar do viés econômico, nós podemos ter uma contenção de gastos, um equilíbrio nas contas públicas. Mas nós temos que ver também, Felipe, quem vai ser mais sacrificado com essa reforma. Nós temos hoje, grande parte da população brasileira vive com uma renda de um salário mínimo, dois salários mínimos. Será que seria justo sacrificar? O trabalhador rural, por exemplo, hoje nós temos uma idade de 55 anos de idade para mulher e 60 anos para homem. Aumentar essa idade, sacrificar quem está no campo, será que seria uma medida justa nesse momento? A nosso ver, não. A nosso ver, muita coisa tem que ser preservada e deve só apenas fazer um alinhamento para que o nosso país seja conduzido da melhor forma na questão econômica e social. Bem, a gente também sabe que são opiniões diversas, opiniões contrárias. Tem gente que é favorável à reforma da Previdência, tem gente que contesta, sobretudo, alguns pontos. O povo, a população, a sociedade civil foi às ruas contestar a aprovação da reforma trabalhista. Agora vem este novo contexto, né? Como é que a senhora avalia esse momento? Temos aí dois lados, um lado que muito pede a reforma da Previdência, outro lado da população que encontra-se assustada porque quando fala-se em reforma da Previdência, nós muitas vezes não sabemos o que pode vir. Fala-se até em uma mudança na estrutura das contribuições. Então, eu acho que se houver malefícios, como já foi falado, vai ter uma resistência sim, as pessoas vão contestar e aí cabe ao Congresso fazer algo que seja melhor, né? Que chegue-se a uma proposta que beneficie a sociedade e o país como um todo. Tá ok. Nós agradecemos então a presença da advogada Railena Alencar, especialista em Direito Previdenciário. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada.